Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zedoncast, o podcast de Ninguém Fica Sem do Muro. E o tema desse episódio é sobre estratégias e palpites. Bem, o que eu tô falando disso? Bem, eu falei aqui várias vezes que a política do dia-a-dia é só porrada atrás de porrada. É uma notícia boa pra trocentas ruins. Então, mesmo aí no governo Jair Bolsonaro, a política do dia-a-dia só reserva fortes emoções. E nem sempre o povo sai feliz no final. E por conta disso, nas redes sociais, o pessoal da direita, visto aí tantas notícias ruins que saem principalmente de decisões do Congresso, do STF e até do próprio governo, Aí, o pessoal aí da direita fica aí se engalfinhando nas redes sociais. Por quê? Uma parte fala que isso tudo é estratégico. Que tal posição do governo, tal coisa, até do presidente, é estratégica. E uma outra parte da direita fala que não é estratégica coisa nenhuma, que o governo tá uma bagunça, que o governo não sabe de nada, que o presidente tá sendo aí tutelado por militares, por sabe-deus quem. Até às vezes se apropriam de uma zoeira das atmosferas que fala assim, ah, que o Bolsonaro sempre tem, ele sempre joga o xadrez 4D. Essa zoeira das atmosferas que alguma parte da direita acabou prophando. Principalmente no tocante daquela questão de, das prisões, busca, pregações, lá de inquéritos lá do STF, lá de pessoas aí da direita. Negócio de fake news, negócio de manifestações. E aí, pessoas tiveram aí suas casas aí, tiveram, perdão, tiveram aí, é, tiveram suas casas visitadas pela Polícia Federal. Algumas foram presas. E aí, muita gente ficava cobrando do presidente atitudes para que, pelo menos, parasse com esse autoritarismo do STF, de ministro do STF. E aí, muita gente ficava falando, não, isso aí o presidente tá, ele não tá falando nada porque tá aí sendo estratégico. E aí, uma, realmente as vítimas, né, acabaram falando, não tem estratégia porcaria nenhuma. Porque, ah, os estrategistas do governo são fracos, que não sabem de nada, não conhecem nada de, ali, toda a questão jurídica, da questão da guerra cultural. Principalmente falam muito dos ministros militares, que ali compõem a alta escala no governo. É porque, realmente, eles têm pensamento positivista, eles não tão muito, é muita aquela coisa tecnicista, eles não tão muito ligados na questão cultural. Eles acham que, ah, não tem que ter esquerda e direita, mas quando, na verdade, só a direita que se enferra nessa história, os conservadores, né. E aí, fica sempre essas críticas a estrategistas do governo. E aí, até fazem comparações com o Neville Chamberlain. Inclusive, tem um episódio aqui que eu fiz com o André S. Barreto, o primeiro que o André S. Barreto participou aqui, foi falando sobre o Neville Chamberlain, esse primeiro ministro britânico que fez um acordo de paz com o Hitler. dando aquelas garantias de que, ah, Hitler não ia mais atacar, mas o resto é história, né. Fala que o presidente, ele é aconselhado sempre a ser, a fazer uma política de apaziguamento com os outros poderes. E aí, como apoiadores acabam se ferrando nessa guerra institucional e guerra de narrativa, aí pronto, aí chamam o presidente até de Chamberlain. Aí falam que, não, que o presidente prometeu ser Churchill, também, já falei sobre Churchill, também contra essa carreta, sobre esse primeiro ministro britânico, lá na época da Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o contrário de Chamberlain, que tomou, assim, ações contra os nazistas, contra os fascistas também. E aí, eu falo assim, não, que o presidente prometeu ser Churchill e acabou sendo Chamberlain, em relação aos outros poderes que sempre querem ferrá-lo. Então, aí vem aquela questão, e aí, qual seria a solução? Porque nas redes sociais vem um monte de palpites, um monte de estratégias, mas será que elas funcionam na prática? Porque é o seguinte, Às vezes, assim, essa estratégia, realmente, de apaziguamento, realmente, como falam lá de Chamberlain, deu errado. Mas, e se no futuro der certo? Eles não sabem. Eu não sei. E da minha parte, eu não vou ficar falando assim, ah, o presidente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Porque eu não conheço a máquina pública. Eu não, eu sei que ela é gigantesca, mas eu não conheço a política. O presidente conhece? Ele acha, qual é a decisão a ser tomada, mas ele tem aí mais de 30 anos de política. Então, ele sabe o que está lidando. Talvez, assim, muita gente fala, não, mas ele também é chefe de Estado, não é só chefe de governo. Então, como chefe de Estado, ele tem que fazer tal coisa. Como, por exemplo, aí vem uma estratégia, uma proposta que o pessoal da direita fala muito, que é assim, o presidente tinha que, em rede nacional, externar tudo, essa questão aí, dessa guerra com outros poderes, com legislativos judiciários, principalmente. eu tinha que externar tudo em rede nacional, falar mesmo, soltar tudo no ventilador. Olha, para a direita, assim, para os apoiadores, seria ótimo, ele externar tudo isso. Só que é aquela coisa, é wishful thinking. É puro wishful thinking. porque, se o presidente fizer isso, isso pode ter consequências para ele, porque o executivo, o cargo do executivo, basicamente, não tem poderes, depois da Constituição de 88. Não tem poderes, basicamente. Então, aí, o presidente ficou, sei lá, vídeo de Leão Cunhena, algumas reclamações de bastidores, que só estão aí na imprensa do presidente, em relação a STF e Congresso, já causam barulho tremendo, já ficam de graça, judiciário, legislativo, e fica de graça. Imagina se, realmente, o presidente chegar lá e jogar tudo no ventilador. Cara, aí, se está ruim para os apoiadores do presidente, já tem perseguição nas redes sociais, também, de judiciário, imagina se o presidente resolve e fala em rede nacional. Sem, ali, uma retaguarda, sem uma militância. E aí? Ele não tem apoio, muito apoio no Congresso, apoio dele é pouco. Aí, por isso que ele tem que fazer, ali, coalizões com o Centrão. STF nem se fala. E aí, como é que... Aí eu falo, não, ele só tem o povo. Pois é, só tem uma... uma porcentagem pequena do eleitorado. Aquelas manifestações todas, bacana, o pessoal ficar aí... vai feliz, vai um monte de gente com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, bacana. Mas aquilo ali, sei lá, é um a dois porcento do eleitorado, de cinquenta e oito milhões. Então... Isso não é a militância, é a massa. Então, como é que o presidente vai chegar, vai vir com essa moral de... de chegar e falar contra os outros poderes de rede nacional? Visto que os outros poderes podem sacaneá-lo, pode... aí... iniciar o processo de impeachment. ou então algum ministro do STF afastá-lo na canetada. Eu acho que, às vezes, é... você tem que... ali ter... aí, na questão da estratégia, você tem que ser prudente. Não prudente, sofisticado, igual a zoeira do Brasileirinhos. Mas tem que ser prudente em algumas coisas. Não dá pra... simplesmente, assim, assim, fazer... uma estratégia suicida. Muita gente propõe isso ali na direita, nas redes sociais. Então... Eu acho que algumas... Algumas estratégias que o pessoal propõe até são boas, ah, vai... ah, denuncia... né, algum ministro do STF, algum deputado, tal, nas cortes internacionais. Outras... Essas táticas de, não, tem que falar em rede nacional, tem que chegar, tem que chegar com um tanque de guerra no congresso, no STF, o que é uma narrativa desde quando o Bolsonaro foi candidato. Essa narrativa de que ele vai intervir, vai fechar o congresso, vai fechar o STF. Essa narrativa dura até hoje, e até agora nada. até o Bolsonaro chegou lá no... na posse lá do... do Luiz Fux, como presidente do STF, e chegou, deu uma cutucada, falou, não, eu fui eleito ali pelo povo, pelo voto, e os ministros foram indicados por... por ex-presidente, tal, deu aquela cutucada. Esse foi legal. Mas isso deixou ali alguns ministros meio... ali cabreiros. Mas o... Mas o povo quer esse wishful thinking de ficar, não, tem que ir com a tanque de guerra, tem que ter intervenção militar e tal. é uma narrativa, como eu falei, desde... da campanha, tem essa narrativa, que o Bolsonaro vai fazer isso, até agora nada, aquela coisa de crime futuro, o Minority Report brasileiro. Até agora nada. E aí o pessoal fica meio chateado, na direita, porque... aí ficam falando, ah, que o governo está muito inerte, e tal coisa, então, aí o pessoal nos fala o que é estratégia, aí eu te falo. Aí fica aquele deboche do xadrez 4D. É que o Bolsonaro é o jogador de xadrez 4D, que eu sei lá o que significa isso. Essa zoeira aí da exantosfera. Então é isso que acontece, né? Há poucas... Fala a verdade, poucas pessoas da direita, influenciadores, assim, da direita, então algumas estratégias possíveis, mas na maioria das vezes acabam dando, assim, meros palpites. Meros palpites baseados em wishful things. Até o Lávio de Carvalho, que, assim, é uma pessoa, digamos assim, é... qualificada para dar palpites, as críticas dele ao governo é realmente, são palpites, é coisa que ele... ele assume que é palpite. Porque ele é filósofo, ele é escritor, ele não está ali na... ali na máquina pública, não tem ali muito conhecimento. mas ele sabe, ele tem uma grande análise política, todo mundo sabe, também filosófica. E aí, fala que ele é guru do presidente, guru do governo, quando na verdade, cada vez menos, ele está tendo influência no governo. e aí, ele fica assim, o Lávio, ele fica reclamando de algumas coisas, tem que combater o comunismo, só o comunismo, o resto aí é tudo balela, tem que... o governo tem que ser totalmente anticomunista. Já falei no episódio anterior sobre a questão, comunismo, o povo, realmente tudo isso é o wishful thinking. Mas o Lávio, por tantos anos de estudo, ele tem, digamos assim, moral aí para dar os seus palpites. Agora, muita gente que cresceu com o nome do Olavo, do nome de Bolsonaro, e aí leu vários livros, tem canal de milhões de inscritos, tem podcast famoso, tem tuiteiro, perfil com mais de 100 mil seguidores. Aí, leu alguma coisa, leu várias coisas, faz curso, o escambal, e aí ficam falando, ah, assim, jogando assim, credenciais, assim, tem aqui as credenciais, a estratégia é essa, essa e essa, mas, aí fica aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que essa estratégia vai dar certo? Será que é viável? Será que pode dar certo isso? Tem que pensar em todas as possibilidades quando você propor alguma solução, alguma estratégia. É simplesmente, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pronto, acabou. E aí tem que ver as consequências. É a tal da prudência. Mas é isso, essa aqui é, é o que eu vejo nessa coisa toda do pessoal, alguns da direita reclamarem de uma certa inércia do presidente, do governo em tais coisas. Aí quando alguém fala que é estratégico, eles acabam, uma aula acaba falando que, acaba naquela coisa de, ah, tudo faz parte chatas 4D, aquela, o demorso de zentosfera. E aí com isso acaba tendo aí certa decepção com o governo. E aí, para isso precisam de, ou então querer ali uma certa influência ali, lá no governo, ou então está simplesmente aí, deixando aí de lado e querendo um outro nome aí para outras eleições. O que não é, nenhum, assim, nenhum crime, pensar assim, um político assim, do mesmo nível ou até melhor que Bolsonaro. Só que, vamos lá, né, para isso, na tua conjuntura, né, 2020, 2022, eu acho muito difícil surgir alguém assim com, melhor que Bolsonaro. Estou falando assim, melhor no sentido de popularidade e de força política. Ah, mas vai falar, pô, mas político tal, ele tem conhecimento, ele é culto, ele é não sei o que, mas e aí, o povo não conhece? tem essa questão. Então, o povo não conhece Bolsonaro, mas conhece outros tipos de políticos? Ainda não. então, para isso, quem está satisfeito com Bolsonaro, com as estratégias do governo e quer e acha que a estratégia que a pessoa tem é a melhor do que a do governo, então, acho que é bom assim, preparar um governante, um líder, um estadista melhor que Bolsonaro, melhor ou igual, ou a si própria pode começar a se preparar. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.